Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com vídeo aí É um vídeo muito bom, não é fazer o que né, a gente tem que fazer, faz parte do ofício aí Se vocês gostando do vídeo aí daquela moral, aí podendo aí assinar as notificações aí, se inscrevendo no canal Vai ser muito importante, valeu galera Mais um vídeo aí, agora eu vou fazer aqui, tentar resolver esse problema aqui, quebrou aqui o parafuso dentro do frange Aqui da transmissão, aqui da cruzeta, traseira, aqui próximo ao diferencial Eu vou tentar sacar esse parafuso aqui, com porção e um martelinho E vamos dar procedência aqui, ver se consegue utilizar ela, se ela não estiver ruim Eu arranjo dois copinhos e coloco, ou vou ter que trocar a cruzeta Vamos ver como vai ficar aí o serviço desenvolvendo aí, eu venho mostrar para vocês Já já eu volto Fala aí galera, voltando com o vídeo e mostrando para vocês Não consegui retirar esse pedaço aqui Aí a única forma que eu estou conseguindo aqui, com as ferramentas que eu tenho em mãos Foi um martelo, uma talhadeira, estou batendo aqui E consegui afrouxar, está afrouxando, mas só que está bastante apertada E essa polca aqui já é de pressão Aí batendo devagar, devagar para poder sair devagarzinho Valeu galera Daqui a pouquinho eu venho mostrar para vocês aí o resultado aí Mas está muito pesado ainda para tirar E com o martelo E porçãozinha de chave de fenda A gente tem que tentar, é o que a gente tem na mão Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto aí, um abraço Fala aí galera Voltando aí, mostrando para vocês Com muito sofrimento consegui tirar Praticamente sem ferramenta Ainda bem que eu consegui soltar a polca do franja Aí batendo com bom porção E para colocar eu vou ter que ter a chave correta Eu vou correr atrás dessa peça Aí tem que ver se consegue tirar Se não conseguir tirar eu vou ter que comprar Vai ter que comprar um franja E vamos ver como vai ficar Vamos ver eu desenrolar O que vai acontecer Eu vou ter que levar o franja E a transmissão Ela solta ali na luva Vou ter que levar esses dois aqui Para ver o que a gente consegue resolver lá Valeu galera Daqui a pouco eu desenrolar Dos serviços aí Eu venho mostrar para vocês Qual a conclusão Eu colocando aqui Valores de peça Valeu Daqui a pouquinho eu volto aí Um abraço Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí Voltei né Consegui fazer a retirada aqui Tive que levar um torneiro Para ele poder soldar aqui Para poder retirar a ponta Aí eu fui correr atrás da transmissão Deu a cruzeta Consegui comprar a cruzeta Também aí tive que fazer a compra Dessa chave aqui Três oitavos também Para os parafusos né E essa pecinha aqui Vou agora fazer a desmontagem da outra E daqui a pouco eu venho mostrar Para vocês aí galera Daqui a pouquinho eu volto aí Fala aí galera Beleza Voltando aí Dando continuação aí ó Já fiz a substituição Consegui Desmontar Ela toda Essa chave aqui É primordial Sem ela Você não consegue fazer O procedimento Para arrancar E extrair os parafusos Olha como que o parafuso é Vou pegar um novo aqui Para vocês verem como que ele é É complicado Infelizmente Só essa chave aqui que tira Agora eu vou dar procedimento Na colocação Primeiramente eu vou instalar o flange Depois eu venho com a cruzeta Lá com a transmissão E encaixo O espigão ali Tá Ali no espigão da caixa Aí quando O flange estiver no lugar Eu estiver colocando Eu mostro para vocês Valeu Daqui a pouquinho eu volto Ó Falar para vocês Já resumindo Paguei nessa cruzeta aqui Ó Esse modelo aí Essa marca Entendeu Paguei a cruzeta Dois parafusinhos Desse novos E uma Uma pecinha dessa daqui 75 reais Chorando Chorando Caiu para 68 Valeu Aqui próximo A Campo Grande Aqui Depois eu deixo o nome Na loja lá No final Na descrição Tá Aí eu deixo lá O O A localização correta Se alguém precisar Ir na Avenida Brasil Entendeu Em sentido Campo Grande Zona Oeste aí É só ir nessa Essa revendedora De peça lá Que E atendimento É muito bom Valeu galera Vou dar continuação aí A Colocar agora A ponta aqui do flange Daqui a pouco eu volto Galera Fala aí galera Graças a Deus Consegui colocar aqui Deu certinho A polca Do flange Entrou bem Pra caramba ali Deu pra fixar ela Eu peguei um ponteiro E uma marreta Melhor Mais pesado E travei E travei ela Não solta mais Apertei bem Os parafusos Peça nova Os parafusos Novos Peça velha Mas os parafusos Estão bons Também Coloquei E pra você Alinhar A transmissão Se você não alinhar Flange Flange Do diferencial Com flange Da caixa A cabeça do flange Que é preso na caixa E a cabeça do Diferencial Do flange Diferencial Você torce A transmissão Valeu galera É só uma dica aí Você tem que alinhar As cabeças Porque na hora que você Forçar o caminhão Ele vai torcer A transmissão Todinha Valeu Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando Do vídeo Daquela moralzinha Daquele likezinho Podendo ajudar No canal Se inscrevendo aí E compartilhando Com seus grupos De zap Facebook Instagram Agradeço muito Valeu galera E agora vamos trabalhar Que o serviço Não pode parar Tamo junto aí